A CIDADE NO BRASIL 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 VIVA JESÚS VIVA MARÍA VIVA 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 Derechos Y garantias Não queremos violência Ni mais corrupção Vindo a indiferencia E a marginação Salvemos as madres Salvemos seus filhos Oportunidades E no sacrifício Dependendo da vida Que ainda não é nascida E grito com forças Que México Viva! Que México Viva! Que México Viva! Viva Jesus Viva Maria Que México Viva! Que México Viva! Viva Jesus Viva Maria Como dizem Que México Viva! Que México Viva! Viva Jesus Viva Maria Que México Viva! Viva! Que México Viva! 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 Viva Jesus Viva Maria Que México Viva! 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 Viva Jesus Viva! Viva Jesus Viva J morto Viva! Viva Jesus Viva Jesus Obrigado.